Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes A carta de Paulo aos Romanos, este grande monumento da teologia cristã, retrata para nós com cores fortes e linguagem eloquente a segurança que o crente tem da sua salvação. Paulo disse que os que Deus predestinou a esses Deus também chamou e aos que chamou a esses Deus também justificou e aos que justificou a esses Deus também glorificou. Em outras palavras, de eternidade a eternidade, o plano de Deus traçado é eficaz, não há ponta solta, não há elo quebrado, não há frustração no projeto. Deus não usa rascunhos nos seus planos. Tudo que Deus determinou vai acontecer. Os planos de Deus não podem ser frustrados. É por isso que o apóstolo Paulo vai encerrar este capítulo 8, tratando da certeza do crente, com cinco perguntas retóricas. Uma pergunta retórica é aquela em que a resposta é óbvia já na pergunta. E Paulo então faz cinco perguntas para realçar a segurança e a certeza do crente. A primeira pergunta está em Romanos 8,31, quando Paulo pergunta assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é a nosso favor, quem pode nos derrotar? Se Deus é o nosso parceiro e ajudador e protetor, então, somos mais que vencedores. É claro que Paulo não pergunta quem é contra nós, porque levantar-se daí o próprio inferno, o mundo, as nossas próprias fraquezas, mas a pergunta não é esta. Se Deus está do nosso lado, então nós somos maioria absoluta. Se Deus é por nós, então, nada pode nos derrotar. Nossa vitória não decorre da nossa força, nem dos nossos esforços, nem das ferramentas que temos nas mãos. Nossas armas são frágeis, mas as nossas armas em Deus são poderosas, porque Deus está do nosso lado. Ele é a nosso favor. A segunda pergunta, no verso 32, é esta. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Paulo está dizendo é que se Deus já nos deu o seu filho, você acha que agora ele deixaria de cuidar de nós na caminhada da vida? Se ele já nos deu o maior, você acha que agora ele nos sonegaria o menor? Na verdade, aquele que começou a fazer boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Miguel Angelo, o grande escultor italiano, começou a trabalhar no mármore, ele começou cerca de 44 projetos, só concluiu 14. Os mais conhecidos são Davi e Pietá. Deus não é assim. Não, Deus não começa uma obra e larga para lá. Deus não começa a fazer um vaso e houve um trincamento no vaso e Deus joga no lixo aquele vaso. Não, ele faz de novo. Um vaso novo, segundo o seu propósito. Então, entenda isso. Deus não desiste de você. Você tem valor para Deus. Ele entregou o seu próprio filho por amor a você e Deus vai cuidar de você até o fim. A bondade e a misericórdia de Deus vão acompanhar você ao longo da sua jornada. Ele vai guiar você com o seu conselho eterno e depois vai receber você na glória. A terceira pergunta está aí no verso de número 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. O ponto aqui que Paulo quer destacar é o seguinte. Se Deus já declarou você justo lá no seu tribunal porque o nosso substituto, Jesus Cristo, levou sobre si, no madeiro, os nossos pecados e morreu pelos nossos pecados, então a justiça de Cristo é atribuída a nós. De tal maneira que Deus nos declarando justos não tem tribunal superior a apelar nessa sentença para nos condenar. Nós estamos quites com a lei de Deus, nós estamos quites com a justiça de Deus e não há tribunal de apelação porque quem nos declara justos é o supremo juiz e a suprema autoridade. Ninguém pode mudar o seu veredito. Então a nossa segurança está plenamente garantida. A quarta pergunta está no verso 34. E Paulo pergunta assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Preste bem atenção que Paulo está aqui agora trabalhando a base legal da nossa justificação. Não há condenação. Por quê? Porque o réu agora é declarado justo não por sua própria justiça mas pela justiça do substituto imputado a ele. Note você que Deus justifica o ímpio que crê. Nós não somos justificados porque somos justos em nós mesmos porque nós somos perfeitos não. Nós somos declarados justos e justificação é um ato legal que não tem graus. Ocorre uma única vez não dentro de você mas fora de você no tribunal de Deus. No momento que você crê no Senhor Jesus então você diante do tribunal de Deus é declarado justo você não tem mais condenação sobre a sua vida por que não? Porque Jesus foi quem morreu por você pelos seus pecados foi Jesus quem ressuscitou para a sua justificação além do que ele ainda está lá à destra da majestade como seu grande sumo sacerdote intercedendo por você e Hebreus 7 25 diz que ele pode salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus por seu intermédio porque vive para interceder por eles. Então sua salvação não só está garantida como ela tem uma base legal plenamente absoluta. Quando a Bíblia diz que Deus justificou você não é que Deus passou por cima dos seus pecados fez vistas grossas ao seu pecado ou está dizendo que o pecado não tem importância não, não, não Deus puniu exemplarmente o seu pecado Deus executou a sua lei porque o salário do pecado é a morte a justiça de Deus foi plenamente satisfeita em vez de Deus fulminar você Deus então lança sobre o seu filho a iniquidade de todos nós a Bíblia diz que agradou ao pai moelo ele foi ferido pelas nossas transgressões de tal forma que no nosso substituto Deus aplicou a sentença da lei que devia cair sobre a nossa cabeça e Jesus Cristo então paga a nossa dívida Jesus Cristo então morre pelos nossos pecados e por isso já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus a base legal está estabelecida mas a última pergunta note comigo está no versículo 35 quem nos separará do amor de Deus ou do amor de Cristo quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada note que a pergunta agora tem um teor existencial a pergunta agora é tem algum problema na vida que pode afastar você do amor de Cristo seja uma doença seja um problema financeiro seja uma perseguição seja uma tribulação na sua vida seja uma escassez fome seja uma privação de roupa nudez seja um martírio a espada o que Paulo está dizendo é que nenhuma circunstância ou situação pode afastar você do amor de Cristo ao contrário por meio de todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor foi por isso que Paulo encerra este capítulo altaneiro da altura do monte mais alto do planeta na perspectiva humana para dizer o seguinte eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem anjos nem principados nem poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor você pode ter certeza segurança da sua salvação sua salvação não é garantida por você mas pelo próprio Deus pela obra completa e cabal que Cristo realizou na cruz em seu favor se você está em Cristo você está seguro porque das mãos de Jesus ninguém pode tirar você e arrebatar você Deus abençoe sua vida minha palavra para você é a palavra que Paulo disse para Timóteo Timóteo toma posse da vida eterna Deus abençoe o seu coração Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe